Que magia, além de ser meu sobrinho, é uma das melhores vozes que eu conheço Não estou puxando sapo que é meu sobrinho, mas é, canta, sabe cantar Eu espero que ele faça o maior sucesso, por mim já está feito, porque sempre foi sucesso Parabéns Que Deus abençoe Amém, você também Bless you Bless you too Thank you, Greg Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo S.O.S. Comprar as favelas S.O.S. Lá pros morros S.O.S. Pros pantaná S.O.S. S.O.S. Pros sertão Vida Vida bandida Babilônia Tão destrutiva Nunca traz o bem, sempre traz o mal Vida Vida bandida Babilônia Babilônia Tão destrutiva Nunca traz o bem, sempre traz o mal Talvez não haja outra saída Pra sobrevender Vem nessa vida Vida Que pra se tornar um fora da lei São muitas razões Mas não traz o bem Se sentindo só realidade frua Querendo furar o olho da rua É madrugada e o dia já vem E as palpitações vão pra mais S.O.S. S.O.S. Pras favelas S.O.S. Lá pros morros S.O.S. Pros pantaná S.O.S. Pros S.O.S. S.O.S Vida Vida bandida Babilônia Tão destrutiva Traz o bem, sempre traz o mal Vida Vida bandida Babilônia Tão destrutiva Traz o bem, sempre traz o mal Papa Reki Papa Rek Pra você Vamos lá. 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 Vamos lá.